Música E aí galera do Centro Algo Aqueles, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Papo Rápido, um quadro em que eu abordo alguns anúncios, lançamentos, algumas notícias aí das semanas relacionadas ao mundo dos quadrinhos, para aquela galera que não tem saco de procurar não tem tempo, enfim. Vamos começar aqui pela primeira e bombástica notícia, a presença do Frank Miller na Comic Con Experience. Sim, ele foi anunciado que estará aqui no Brasil em dezembro, participando agora ninguém sabe se é de um painel, uma espécie de palestrante, ou se ele vai dar autógrafo, estará nas mesas ali até porque a saúde dele está um pouco debilitada, você vê a foto dele, parece que está definhando ninguém sabe exatamente o que ele tem, mas de qualquer sorte Frank Miller é uma lenda viva, criador de Cavaleiro das Trevas Batman 1, a queda de Moore, aquela série famosa do Demolidor, a gente tem ainda 300 o cara é foda. Sim, Siri também, ele foi um dos grandes revolucionários dos anos 80 ao lado do Alan Moore e compõe a trindade dos roteiristas junto com o Alan Moore, Neil Gaiman e o próprio Frank Miller. Galera, essa notícia é muito foda, o cara, apesar de que atualmente ele já não tem a mesma genialidade do passado andou fazendo histórias bem questionáveis em termos de qualidade, ainda assim ele deixou a sua marca nas histórias em quadrinhos e vai ser muito interessante ver ele na Comic Con Experience, o problema é, se ele for dar autógrafo a fila dele deve ser quilométrica, vai ter nego montando barraca na fila ali para poder esperar o autógrafo do Frank Miller o cara realmente merece todos os louvores em cima dele. Outra notícia ainda vinculada ao Frank Miller trata-se de Cavaleiro das Trevas 3, raça superior, olha o nome. Galera, para quem não sabe, Cavaleiro das Trevas 3 está sendo produzido agora nos Estados Unidos, tem parceria de diversos autores e obviamente quem encabeça tudo é o Frank Miller, que segundo ele, ele teve uma nova ideia para o Batman e foi escalado para fazer o Cavaleiro das Trevas 3 Cavaleiro das Trevas 1, obra genial, Cavaleiro das Trevas 2 com aquelas cores aberrantes é uma obra que os fãs torceram o nariz, não faz jus à continuação de Cavaleiro das Trevas inclusive as edições definitivas, tanto no Brasil como nos Estados Unidos vem Cavaleiro das Trevas 1 e Cavaleiro das Trevas 2 e a galera fica ponta como pode uma obra-prima estar junto com essa heresia aqui? Como eu falei, o Frank Miller já vem numa decadência criativa mas de qualquer sorte, para quem não sabe, a sinopse de Cavaleiro das Trevas 3 a gente tem o Frank Miller usando fixação em plotes, assim como o Jeff Lobo repetindo plotes o Jeff Lobo é um assassinato e um mistério, ele se inicia as histórias e as sagas dessa forma o Frank Miller meio que, olha só, raça superior sempre colocando um lado ali meio fascista, uma questão meio política de extrema direita que ele já basicamente assumiu Holly Terror é uma demonstração disso, Cavaleiro das Trevas 2 é uma demonstração muito forte disso Martha Washington, a gente tem outras publicações que tem aqui um quesinho político ali de direita do Frank Miller e nessa edição ainda, de Cavaleiro das Trevas 3, a sinopse vai dizer tudo uma espécie de repetição de plot, você vai me entender o Batman ajuda a libertar a cidade de Kandor, que é a capital de Krypton, onde o Superman nasceu e ele liberta na Terra todos esses kryptonianos e sobre a luz do sol amarelo eles se tornam super poderosos então tem uma raça de Supermans o Superman vai ter um papel muito importante dentro dessa publicação vai ajudar o Batman a conter esses diversos Supermans além de outros mascarados ali, auxiliando o Batman mas novamente uma repetição de plot, vai ser o Batman dando uma surra em Supermans raça de Supermans, os kryptonianos super poderosos então fica aquela coisa, vou ler algo que eu já mais ou menos sei o que vai acontecer então o Frank Miller, não se espera-se muita coisa dele com relação ao Cavaleiro das Trevas 3 talvez seja melhor que Cavaleiro das Trevas 2, que criou-se uma expectativa muito grande foi uma decepção total mas eu acredito que como os fãs aí, eu também não vou botar muita fé nesse material além disso o Frank Miller anunciou que está produzindo uma nova HQ de Sin City que vai ser voltada mais ou menos na época da Segunda Guerra Mundial ali então a gente, com relação a Sin City ele costuma mandar bem mas Cavaleiro das Trevas a gente nem tem que criar grandes expectativas a terceira notícia não é bem uma notícia, é sobre Miracomene e algo que eu comentei num vídeo de aquisições, eu estava, na verdade não só num vídeo eu reclamando disso, que são os extras de Miracomene e a forma de publicação de Miracomene aqui no Brasil o pessoal me corrigiu nos comentários, falando que a publicação daquelas histórias antigas lá de 1950 foi uma exigência do Alan Moore para que essa fase do Miracomene, escrita por ele, fosse republicada e isso visa com que os direitos de parte da publicação sejam voltados para o criador do personagem naquelas histórias antigas, então pô, mérito aí do Barbudo mas ainda assim a forma de publicação não me agrada primeiramente por ser uma série mensal e não só por conter essas histórias antigas que praticamente, particularmente a mim não interessam vem com excesso de extras, né? a gente vê páginas rascunhadas e depois uma página em edição já com arte finalizada e são várias páginas e pô, é legal colocar uma ou outra página mas várias, praticamente está sendo a HQ inteira ali de rascunho sabe? Então isso acaba encarecendo a revista poderia ter saído em formato encadernado ao meu ver a Panini errou nisso tinha que lançar em formato de encadernado porque essa série não está vendendo bem Miracomene não está vendendo bem e isso eventualmente pode colocar em risco até uma publicação encadernado dela apesar de que o Levi Trinado já falou que séries mensais são uma coisa e séries encadernadas são outras, né? uma coisa não reflete na outra por exemplo, o Superman mensal vende mal mas os encadernados do Superman vende até mais do que Batman sim, ele afirmou isso então ao meu ver, isso pode eventualmente colocar em risco uma certa publicação encadernada de Miracomene mas de qualquer sorte, não é a decisão melhor da Panini eu mantenho o que eu disse ainda com relação a essa forma de publicação mensal e alguns extras que eu vejo somente somente encarecendo a publicação pra finalizar galera mais Batman esse vídeo é basicamente sobre o Batman a notícia é sobre um novo filme solo do personagem ainda com o Ben Affleck como Bruce Wayne e ele dirigindo também o filme e olha o plot da história Morte em Família escrita pelo Jim Starling que trata da morte do Robin através... o Coringa mata ele com o pé de cabra o Jason Todd e a volta dele com o capuz vermelho olha só galera essa adaptação seria foda demais nas telonas imagina que chocante pra galera quem não conhece o quadrinho uma pessoa que conhece o Batman obviamente mas não sabe as histórias do quadrinho vai assistir um filme lá de repente o Robin sendo espancado pelo Coringa com o pé de cabra e o personagem morrendo o cara fala puta que pariu cara ia ser um choque pro grande público ia ser sensacional isso e tem algo que estão se... está até rolando um boato aí um rumor se você não quer saber desse rumor eu vou deixar aqui na descrição do vídeo essa parte de possível spoiler pra não estragar olha só que foda galera o Leto que vai interpretar o Coringa aí nos quadrões suicida e tal ele seria o Jason Todd olha que humor bacana pra quem não sabe o Coringa iniciou a sua carreira de vilão como capuz vermelho e o Jason Todd quando ele se citou também foi o capuz vermelho então tem uma relação muito bacana aí obviamente que não vai poder contar que o Coringa matou o Jason Todd é um conflito aí o Coringa pra matar o Coringa vai ter que ser outro personagem que matou o Robin e o Robin volta o Jason Todd e assume como capuz vermelho e depois se torna o Coringa então o Coringa de qualquer forma ainda que a gente desconsidere esse rumor e o Coringa matou o Jason Todd e o Jason Todd volta a vida como capuz vermelho ele não se torna obviamente o Coringa ainda assim o Coringa será o vilão principal desse filme solo do Batman com o Ben Affleck na direção galera fim de spoiler aqui fim de spoiler beleza então é isso daí espero que vocês tenham curtido essas notícias esse quadro do canal quando eu fiz esse quadro anterior a galera pediu mais faz semanalmente quinzenalmente e tá feito aqui então é isso daí galera um abraço pra todos curta esse vídeo compartilhe se inscreva um abraço pra todos e até a próxima e aí Legenda Adriana Zanotto